E aí pessoal, boa tarde, olha, veja, hoje eu vou fazer uma podazinha aqui no pé de goiaba eu vou vindo, vou fazendo aqui, é, pra ele ficar cheio de galho e ter mais produção vou tirar esse galho aqui que tá no tronco dele, aqui ele tá subindo com os galhinhos aí eu vou tirar só esse galho aqui do meio que aqui é pra ele abrir o ramo, esse aqui também é um galho em cima, vai nascer pra cima, vai tá fechando o pé aí eu corto ele aqui, pra ele abrir essa daqui que a tendência da goiaba é, se você fazer na poda sempre certa, ela vai abrindo esse daqui, por exemplo, eu vou ter que cortar pra ele abrir mais, porque ele tá crescendo pra cima aí aqui, ele vai abrir o ramo, esse daqui, já é um pezinho maior e a gente não tinha feito poda nele ainda aí eu vou fazer um, um retoque nele aqui, pra ele melhorar vou tirar, vou tá tirando esse galho aqui que é muito reto ao chão esse daqui eu vou deixar, mas vou cortar ele aqui, pra ele abrir os galhos aí aqui, quando eu corto ele aqui, ele vai abrir os galhos pro lado e pro outro vai se encher de galho, a tendência desse é o pé de goiaba ficar arredondado esse aqui, eu não posso cortar aqui eu tenho que cortar aqui, porque a tendência dele é sair os galhos pro lado se eu cortar aqui, o galho vai sair pra cima porque a folha dele tá pra cima as folhas tá pro lado, eu corto das folhas do lado pra cima na outra junta e aqui ele vai sair galho abrindo e aqui tem tem esse galho aqui, olha essa folha tá aqui, eu quero que ele saia pra cá os galhos, eu corto ele aqui aí ele vai fazer os galhos abrindo esse daqui eu vou tirar aqui porque já tem galho embaixo e ele vem pra dentro do pé e os galhos que vem pra dentro do pé não tem muito não é muito interessante aí eu tiro ele aqui e fica mais rindo de colher o pé fica mais fechado e a tendência é ele ficar aberto e redondo aí aqui eu vou tirar esse outro galho aqui que tá meio daqui eu corto aqui pra ele fazer ramo esse daqui eu vou cortar aqui pra ele vir cercando de pé vou cortar aqui pra ele abrir o ramo vejo que o pé já ficou mais já tá ficando mais se abrindo um pouco mais aí aqui eu vou corto também aqui pra ele vim vim fazendo outros galhos claro se sair galho pra cá eu tiro e deixo o galho que sai pra cá esse aqui eu vou cortar nessas alturas pra ele abrir mais galho ele tá querendo crescer muito pra cima esse daqui tá certo eu vou deixar ele tá querendo vir pra fora vou deixar ele vir pra fora e esse esse também ele tá vindo pra fora eu vou só cortar um pontinho dele aqui vou cortar aqui pra ele não sair galho pra cima você vai ver que ele já deu uma ele já ficou mais arredondado não tá melhor porque eu não comecei novo eu era pra ter começado que não tava na idade desse mas ele já tá mais bonito olha só pessoal esse pé aqui ele cresceu muito pra cima e os galhos dos lados não se desenvolveu muito bem porque eu não tive é isso aqui tava é coberto tinha outras plantas aqui tinha macaxeira aí tava meio sufocado e na correria não deu pra eu vir fazer a poda no tempo certo mas não na medida que a gente foi fazendo agora ele vai também se arredondando e ficando bonito vou começar a cortar ele aqui pra ele não ficar muito só puxando um galho pra lá e eu cortando ele aqui ele vai fechar galho por lado aqui do lado dele já tem um pé de laranja aí ele tem que um deixando a vaga pro outro veja que aqui eu vou fazer a mesma coisa olha tem essa essa folhação aqui que a folha dela um tá pra cima outro lá pra baixo aí vai sair galho pra cima e pra baixo e o que eu quero aqui é que o galho salha pelo lado aí eu vou corto aqui esse daqui ele cresceu pra cima eu tiro ele o galho não pode crescer pra cima e muitas vezes a gente não faz uma poda correta ideal porque as vezes a gente aí as vezes a gente não quer saber muito do pé da goiaba a gente quer saber primeiro dos frutos os primeiros frutos que viram mas se a gente faz uma poda correta ele vai demorar um pouco mais pra colocar o fruto mas quando colocar fruto vai colocar muitos frutos vai colocar os frutos muito em vez de colocar um fruto agora e passar seis e meio pra botar outro a gente vai fazer uma poda pra quando ele começar a botar ele ter produção produção de fruto veja pessoal aqui tem um galho descendo ele tá descendo aqui pra baixo pra ir pro chão eu tiro ele e aqui tem dois eu sou obrigado também a tirar mais um os dois tá na mesma linha aí eu vou tirar um aqui esse daqui eu vou tirar ele aqui pra ele sair os galhos por lado isso a gente tá lembrando que esse pé ele cresceu um pouco mais porque a gente não tava com muito tempo de estar fazendo a poda e tinha outras plantas aqui ficou um pouco assombrado e a gente esqueceu de fazer a poda mas eu vou fazer uma poda hoje e quando for uns quarenta trinta dias depois a gente faz outra pra dar uma melhorada veja aqui é aquela que eu falei as folhas essas folhas tão por lado e essa daqui tá pra cima se eu corto aqui esses galhos aqui vai começar a sair logo pra cima e eu quero o galho pro lado esse ramo aqui tá muito abaixo do outro esse galho aqui aí nesse caso eu tiro ele tirei ele e eu venho esse aqui como foi um pé nascido esse pé de goiaba aqui foi nascido de raiz que tinha um pé velho aqui e o pé velho morreu e nasceu a raiz aí por isso que ele tá assim aqui nasceu três galhos eu vou deixar dois esse outro aqui é um galho mais fraco e tá bonito mas eu vou tirar ele e vou deixar só os dois vou deixar só os dois pra ele crescer com mais abertura veja que esse galho ele cresceu de lá pra cá e não teve poda por isso que ele vem crescendo numa linha reta eu vou cortar aqui pra ele começar a abrir os galhos esse daqui tem um galho aqui saindo pra dentro do pé eu não vou deixar vou tirar porque o pé vai ficar sempre aberto como eu não vim podando ele desde pequeno no tempo correto ele cresceu ficou muito alto já tá um pouco alto já tá um pouco alto e o interessante seria que eu vou ter que cortar ele aqui pra ele brotar novos galhos eu vou cortar ele aqui muita gente vai pensar poxa aí destruiu o pé de goiaba mas só que eu quero ele baixo eu quero ele redondo pra isso eu tenho uma facilidade com a colheta e e ele ficar também mais baixo na hora de eu colher aqui e eu vou mostrar eu vou estar sempre mostrando aqui pra vocês que ele vai ficar diferente ele vai ficar eu vou dar o jeito nele aqui ele vai ficar do jeito que é pra ser em dois galhos no mesmo segmento se tivesse um para um lado para o outro eu ia deixar mas só que tem o mesmo galho com o mesmo segmento e esse aqui tá muito perto muito perto um do outro eu vou tirar um aqui aí aqui eu vou fazer o corte dele aqui pra ele arredondar e lembrando que aqui já tem um pé de pinha aí o que é que acontece eu vou deixá-lo arredondar por um lado pra livrar o pé de pinha esse aqui tá a mesma coisa querendo subir muito eu vou cortar aqui pra ele sair os galhos eu quero eu vou cortar na mesma altura do outro eu quero tudo na altura só eu quero tudo na altura só aqui agora só que a gente tá vendo um pouco mais alto do que eu mas só que eu sou quase um não aí é por isso que mas quando ele tiver que ele for abrindo aqui ele vai eu vou arredondando não vou deixar ele crescer muito pra cima mais vou sempre estar controlando ele pra cima vou deixar ele sempre pra baixo sempre por lado aí eu fiz essa poda hoje e aqui choveu aí o que acontece ele vai fechar de broto quando ele tiver cheio de broto e o broto tiver maduro pronto pra fazer o corte eu vou vir cortando e deixando ele arredondo deixando o pé redondo que o interessante no pé de goiaba é que ele fique redondo eles lá pra cima nas alturas não tem como você colher bota mais pouco as goiaba com pouca qualidade e aqui eu vou deixar debaixo pra eu chegar e poder colher veja que esse aqui também já tá que a gente acabou de fazer ele já ficou mais arredondado mas a tendência é cada vez melhorar eu não vou deixar ele ficar muito grande demais porque um vai sufocar o outro eu quero que um fique do lado do outro um ajudando o outro e aí pessoal esse foi um vídeo que eu fiz agora podando esses pés de goiaba e espero que vocês tenham gostado e daqui a uns 40 dias que tiver todo broto de novo a gente faz outro mostrando pra vocês como é que vai ficar tchau pessoal se gostaram do vídeo dê o like se inscreva e compartilhe tchau tchau pessoal e fique com Deus e Deus abençoe tchau